Ele não parece estar arrependido, tampouco preocupado com a gravidade dos crimes que cometeu. Este homem é Valério Antônio Acosta, um costureiro de 48 anos, de origem paraguaia. Ele foi denunciado por vizinhos que estranharam o fato do acusado morar na companhia de uma criança de apenas 12 anos e sem qualquer parentesco com o homem. Na delegacia do Bom Retiro, no centro da capital paulista, os policiais descobriram detalhes da convivência de Valério com a menina. Ele trouxe a menina do Paraguai para realizar trabalhos domésticos, lavar, passar e cozinhar. E à noite o servia como mulher, uma criança de 12 anos de idade. Segundo testemunhas, Valério morava nesta pensão com a menina há três meses. A criança era proibida de sair do único cômodo onde cuidava dos afazeres domésticos. Valério foi preso em flagrante. A menina passou por exames médicos e deve ser levada ainda esta semana de volta ao Paraguai.